Atores da primeira versão de Renascer que já partiram. José Wilker, Coronel Belarmino, 69 anos, 2014, infarto. Leila Lopes, Professora Lu, 50 anos, 2009, tirou a vida. Luiz Carlos Arutin, Tuco Rachid, 62 anos, 96, incêndio. Nelson Xavier, Noberto, 75 anos, 2017, câncer. Patativa do Açaré, 93 anos, 2002, falência múltipla. Regina Dourado, Morena, 63 anos, 2012, câncer.